E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a mais importante de todas as questões, o que vai dar abertura para a nossa série sobre as práticas meditativas, os tipos de meditação. A gente vai responder, ou começar a responder, ou começar a investigar a mais essencial de todas as perguntas. Quem sou eu? Quem é você? E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se puder fazer gentileza de se inscrever, de recomendar para os seus amigos, de mandar pelos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Isso ajuda demais a divulgar o nosso trabalho e a levar a revolução de si aos corações que precisam dela, certo? Bom, essa é a fundamental das perguntas, né? Quem sou eu? Quem sou eu para além dos meus dogmas? Quem sou eu para além das minhas buscas, dos meus estigmas, dos meus paradigmas? Quem sou eu para além das circunstâncias? Quem é este eu aí que, como testemunha, consegue interferir em todas as questões? Quem é este eu que pensa que sofre? Quem é este eu que pensa que aprende, que pensa que ama? Essa é a grande pergunta, né? A pergunta de um milhão de dólares que todos os mestres e mestras se ocuparam em tentar responder. E a coisa é, este eu vai se desvelando para nós de camada em camada, né? Os sufis falam isso de náfis, o ego, como vários véus, na medida em que a gente é capaz de, pouco a pouco, a partir de cada aprendizado, a partir de cada superação, ir rasgando essas camadas, esses véus que deixam a imagem de quem eu sou completamente oculta, semi-oculta, nublada, como em véus fininhos, e finalmente ela aparece. Como é que a gente faz para identificar esse eu? Será que este eu é uma unidade com todas as outras coisas, como diriam os Vedantinos, né? Tudo é uma grande unidade? Será que o eu é uma singularidade que testemunha um universo separado dele? Será que o eu é uma multiplicidade de agregados metafísicos, como diriam os budistas, não há uma substância para este eu, nós somos simplesmente uma conjunção de fatos e energias que depois que se dispersam, se dispersam e não voltam mais a se unir? Será que o eu é alma, como querem crer os cristãos? Mas o que eles querem dizer com alma? Será que o eu é simplesmente, como quer dizer a ciência, um apanhado de conexões neurais, fruto de bilhões e bilhões de evolução, de anos de evolução e que depois que a gente morre desaparece? Será que este eu é este eu que deseja e que pensa? Será que este pensamento é tão livre quanto a gente supõe que seria? Essas questões, que são as mais importantes de todas as questões, e na verdade é uma questão só, né? Quem sou eu? Elas são uma base da nossa busca. Ela é o fruto da nossa inquietação que faz desejar todas as coisas que a gente deseja. No fim das contas, é porque você não está em encontro e em contato direto com o seu eu real que você busca este eu através de inúmeras coisas e inúmeras formas, como fama, dinheiro, prestígio, sucesso, prazer sensorial de toda sorte. A questão é que a gente vai aprendendo com os mestres das tradições que buscar prazer é legal, não tem nenhum problema. O problema é achar que prazer circunstancial e limitado pelo tempo é a razão do seu existir, porque aí você vai se tornar cada vez mais adicto àquilo que te dá prazer, mais condicionado àquilo, buscando cada vez doses maiores, como um verdadeiro adicto de uma substância ilícita, por exemplo. Mas é a mesma coisa com religião, é a mesma coisa com estudo, é a mesma coisa com afeto, é a mesma coisa com coisas boas e ruins. Se eu projeto nas coisas externas a mim, a busca da minha satisfação pessoal e a busca do encontro com a minha identidade real, eu não vou encontrar essas coisas lá, não vou encontrar esse eu lá. E eu vou buscar em cada vez doses maiores, eu vou me tornar cada vez mais dependente das circunstâncias. E uma vez que eu perceba esgotando essas circunstâncias, que elas não me deram o que eu queria, eu fico sem rumo, eu fico esvaziado, perdido. Entender quem você é, é o ponto de partida de todas as práticas meditativas. Nós vamos começar uma série falando sobre as formas de meditar, como é que cada meditação opera, onde ela aconteceu, como ela começou, e umas pequenas dicas de como elas acontecem. Mas antes da gente perguntar como é que meditação funciona, de onde ela vem, a gente tem que se perguntar por que é que essas pessoas, homens e mulheres de diferentes culturas, se ocuparam abandonando casa, família, amigos e tudo mais, para se enfiar em caverna, para se enfiar em tudo quanto é buraco e tentar se perguntar até exaustão. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Será que eu sou só circunstância? Será que eu sou só pensamento? Será que eu sou quem eu acredito ser? Será que o que eu acredito interfere naquilo que eu manifesto como eu sou? Todas essas coisas perguntadas e investigadas de maneira muito séria e vigorosa, traduzem-se em uma sabedoria tão luminosa e potente que dissipam o nosso sofrimento. E esse é o princípio da prática. Aliás, tem um mestre chamado Ramana Maharishi, um grande sábio que viveu no século XX. Deixa a gente ver o quadro dele, por favor, pega ali. Ele viveu no sul da Índia, ao seu pé de uma montanha lindíssima chamada Arunachala. Esse aqui, Ramana Maharishi, a joia da coroa do Advaita Vedanta. Então, este homem de semblante luminoso e sereno, olha bem, dizia para nós que ele se iluminou ao se fazer profundamente uma simples pergunta. Quem sou eu? E ele chamava isso de Atma Vicharana. Era o método que ele ensinava para as pessoas. Radicalmente vai tentando chegar na origem do eu. Qual é a origem do eu? Quem é esse que pensa? Quem é esse que sente? Quem é esse que testemunha? E isso exige métodos, exige minúcio, exige serenidade, tenacidade, diligência, vontade de fazer. Mas eu te garanto que perseguir esta pergunta é o ponto de partida para uma felicidade que não se esgota. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre quem é você a partir das lentes de diversas escolas de sabedoria, hoje mesmo a gente vai começar um curso super acessível e simples pelo Instituto Revolução de Si, chamado Eu nas Tradições Indianas. É uma pequena introdução sobre o que eu falei no começo do vídeo, né? Quem somos nós? Será que nós somos agregados metafísicos? Será que nós somos almas? Será que nós somos consciência? O que é consciência? Quem é essa testemunha que percebe a percepção? Se você quiser, começa hoje às oito da noite. Serão duas aulinhas rápidas, das 20h às 21h30, nessa quinta-feira agora e na próxima. Para quem está assistindo esse vídeo no futuro e quiser fazer esse curso, ele provavelmente vai estar disponível offline no site do Instituto Revolução de Si. E que mais? Tem mais alguma coisa para falar? Hoje? Não? Ah, junte-se a nós para poder fazer as aulas sobre a Bhagavad Gita e as cartografias espirituais aos domingos de manhã. Às quartas da noite a gente tem a leitura e o estudo do livro A Revolução de Si Desperte Já, que é um livro que a gente publicou ano passado. E... Só! E não se esqueça de curtir, compartilhar e enviar para os seus amigos. Todas as informações estão no site do Instituto. Ah, sim! E todas as informações sobre os cursos e atividades que a gente faz estão no site revoluçãodeci.com.br. É isso? .com.br. Isso. Até o nosso próximo encontro. Namastê! Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas. E não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima! T competência! Tentando. Tentando.